Não, eu desloco-me amanhã ao estado de luz e vou ver o Benfica com o Nacional da Madeira no estado de luz, portanto, vou ver o Benfica ser campeão e vamos ganhar, vamos ganhar que a gente não tem nada a ver com o jogo do Braga com o Sporting, a gente conta com a gente e a gente não pensa nos outros, só pensa em da gente. Quero dizer que é garantido, o Benfica é campeão? O Benfica é campeão e espero ser tricampeão nacional e garanto que o Benfica vai ganhar por vezes 3 golos, vai passar ainda, tenho garantido que vai passar mais. Quer mais 3 golos? O Benfica está garantido que vai ser campeão, vai ser campeão, eu tenho pena do Renato de Sons ter castigado, mas temos jeito de jogadores para jogar, para substituir. Bom, eu pedia que mostrasse os bilhetes para a Câmara, os bilhetes do jogo para a Câmara, para a Câmara, cá estão, os bilhetes para o Benfica Nacional. Laranja, o Benfica está, como dissemos há pouco, é um passo de ser campeão, tricampeão, o Renato de Sons foi embora e agora? Realmente, este é um futuro para o Renato de Sons, com a idade de 18 anos. E foi bom, o Benfica não está arrependido em vender o Renato de Sons, porque 35 milhões é dinheiro, mas temos jeito de jogadores para substituir o Renato de Sons. O Renato de Sons, com 18 anos, podia ter mais uma época ou duas no Benfica, mas não é tanto. Para o Benfica vender o Renato de Sons 35 milhões, realmente sabe que tem jogadores no banco para substituir o Renato de Sons. Dado que estamos no final do campeonato, Laranja, qual é para si o jogador ou os jogadores importantes nesta vitória do Benfica, neste ano, neste campeonato? Para mim, o Jonas, o Jonas é muito orgulho, o Gaitão, esta época não brilha muito no Benfica, devido às lusões, não para ser muito, mas no entanto, o Salmar, isto é um bom jogador, o Catalista, temos jogadores para substituir os outros, o Renato de Sons, na essa altura, pode e não, pode fazer falta na equipe do Benfica. O que é que o Laranja vai levar para o Estado da Luz? Vai levar para o Estado da Luz, com a Escola do Benfica. Não dá para levar a bandeira dos Açores? Vai levar a bandeira dos Açores, vai levar o Cascola do Exébio, o fato de ter-me tudo completo, do Exébio, piugos, piugos, bolsas, anel, relógio, camisa, tudo equipado no domingo no Estado da Luz, ao Exébio. Tudo? Piugos, anel? Tudo ao Exébio, porque vai levar para o Benfica, tudo prestido ao Exébio. Vamos supor que acontece o improvável, isto é, o Benfica não é campeão nacional. Como é que é a sua reação? Não. Não pensei nisso, não é? Não veio com essa ideia de que o Benfica não é campeão. O Benfica vai ser campeão. Eu já disse há quatro, cinco jornadas que o Benfica não perdia mais jogo nenhum. E geralmente o que está a acontecer é isto. O que estão nos felizes, vão todos, da equipa do Benfica, do Benfica tem uma equipa. Neste momento, há quatro, cinco jornadas, não está a 100% como jogava antes na Liga na Liga Europa, na Liga dos Campeões, na Liga Europa, ganhamos 35 milhões na Liga dos Campeões, já chegamos a um ponto bom, porque as outras equipes não chegaram, o suporte e o Porto, mas no entanto, o Benfica, o príncipe é mal, o Benfica, o príncipe é mal e acaba mal. Com a opinião que abre, o Benfica, para abrir os olhos, o Benfica tem que levar um golo, que é para abrir a vista, que também na segunda parte, o nosso torcedor do Vitória, na segunda parte, resolve o problema rápido. O Vitória, quando começasse a mandar vir com os Redux, a chamar-se só os Redux, isso é aquele que é luto, que este jogo não é para se perder, o Vitória, e então o Benfica na segunda parte já vai com mais garra, que aquela posta de vontade, o que está acontecendo, que o Benfica acaba pegando os jogos. O Rui Vitória é o técnico indicado para o Benfica? Realmente, o Rui Vitória já vai fazer os colégios do Benfica, e foi nessa qual foi outra equipe, e depois foi acabar no Guimarães, e depois o Jorge Juiz saiu do Benfica e foi para o Sporting, e o Jorge Juiz disse realmente, de cara a cara, o Rui Vitória, o nosso treinador, que não era treinador para o Benfica. Mas realmente o Rui Vitória já disse, quando acabar o campeonato, vai ter uma conversa com o Jorge Juiz. Se era treinador, se não era treinador para o Benfica. Qual é a mensagem que quer deixar ficar aqui para os açorianos, os benfiquistas, que nos vêem nesta altura? Não, todos os açorianos, como fazem lá, em toda a parte do mundo, os açorianos, eu acredito que o Benfica vai ser campeão, e vamos contentes, e vamos ficar muito contentes, e vamos para a Liga, para a Taça da Liga também, vamos a Coimbra também, vamos ganhar mais uma Taça da Liga, mais uma Taça da Liga, que o Sporting e o Porto, dizem que aquilo não é uma Taça de valor, nem nada, mas para mim é de um milhão e meio, e a Taça é linda, estão prato e ouro, que eu tolo, que eu tolo, é o que o Sporting não tem e o Porto não tem. O Benfica é com essa Taça que se a gente se ganhar, e espero ganhar em Coimbra, o Marítimo da Madeira, é a sétima Taça da Liga, na Taça da Liga. O Laranja tem, enfim, cascó, o fato de treino, sapatilhas, meias, sabe o hino do Benfica ou não? Não, 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 não sei o hino do Benfica, eu não sei o hino, eu sei falar do hino do Benfica, mas nem estudei o hino do Benfica, e só sei dizer, o Benfica é Benfica, o Benfica é a maior equipa do Benfica e o maior clube do Benfica, não é a melhor equipa, é o maior clube do Benfica, mas não é a melhor equipa do Benfica, é a décima equipa do Benfica, não o melhor do Benfica, estamos no Barcelona, no Real Madrid, no Real Madrid, no Real Madrid, mas é praticamente quase a décima equipa das melhores equipas das equipas. SMTV, levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford, RTA Artesia na Califórnia, FPTV Toronto no Canadá, SMTV, somos televisão nos Açores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho